fala aí pessoal conforme havia prometido no vídeo anterior de um boxe esse aqui está a peça de rádio que eu havia comentado uma gtx 1660 a nova família de placas da nvidia com arquitetura tornei né aqui eu tenho cheiros e fiquei na dúvida sabe aquela dúvida muitas placas no mercado é tinha que saber qual qual iria me atender melhor para a finalidade que eu tenho aqui com meu pc no caso do canal para fazer streaming renderizar vídeo e tal e aí eu fui lá na santa efigênia hoje cheguei cedo pesquisei bastante preço há uma variação até que grande entre uma loja e outra e eu fui atrás dessa placa especificamente ela lançou é lançamento é um dos mais recentes lançamentos né é a nvidia lançou as aquelas dois mil e setenta dois mil e oitenta é dois mil e setenta não dois mil e setenta dois mil e sessenta uma coisa assim não sei se tem a dois mil e oitenta depois lançou a 16 50 ou não sei se essa daqui veio antes e depois veio a dizer sei que é uma bagunça total eu sou um pouco leigo a respeito de placa só vem pesquisar bastante me informar porque eu tive que comprar realmente né então eu acho que primeiro veio a 16 60 ti depois veio essa 16 60 e depois ver 16 50 ou 16 50 veio primeiro e depois vieram essa aqui a irmã que tem a sigla ti aqui né a diferença dessa para ter e por exemplo que você tá vendo na internet os benchmarking os é os testes em jogos é de 12 cerca de 12 por cento e lá onde eu comprei tinha até isso só com a diferença de cerca de quatrocentos reais e essa que eu peguei no preço excelente o lugar lá emitir nota fiscal para você ter uma ideia eu pesquisei no terabyte shopping terabyte lá no site pesquisei no cabum pesquisei no pichal também e em todos esses sites aí não não tinha nenhuma placa dessas aqui 16 60 independente do fabricante aqui da outra da marca aqui né não tinha nenhuma chegasse perto do preço que eu paguei né então eu paguei aqui dá uma diferença de 200 reais se comparado com as mais baratas 16 60 que tem nesses sites né então eu paguei um paguei um preço excelente né aqui é um click overclock né dá para mexer eu acho modificar o clock dela dá um como que é não sei se é boost o pessoal fala eu não vou nem fazer isso porque essa placa aqui eu comprei ela é para finalidade assim para atender o que eu faço no meu pc é streamar e renderizar vídeo e aí entra md e estavam até mais baratas as placas as placas da md ea da nvidia parece que pelo que eu pesquisei também o pessoal lá na na santa efigênia confirmou o que interessa é o escudo acordes né que é melhor que tem nas placas da nvidia que ajuda a renderização de vídeo então é uma placa muito boa eu vi uns testes de jogos no adrenalina em vários outros sites rodando em rodando jogos em 4k cara tava rodando jogos esses jogos mais recente 4k só que nas nossas configurações a 7 médio né mas voto rodou nem 4k rodou em 2k também código é quad hd e foi hd com as configurações no ultra e o fps muito bom sempre acima de 60 então a placa muito boa para jogos também é uma placa que quem compra para jogo vai atender aí uns 45 anos vai ficar com essa placa aqui ou mais né tem muita gente com placa antiga muita gente com placa quando era gt ainda não tinha um x aqui né era só gt tem muita gente com gtx 1050 gente com gtx 1030 que teve infelizmente aqui no brasil é caro essas placas aqui então é eu jogo no console mas como eu comprei essa placa aqui eu não sei vou fazer um experiência uma vez ou outra eu posso jogar no pc né ver como é que é diferente jogar no console e aí dependendo de como se encaminha o mercado de consoles mais pela frente porque não migrar para pc né não sei nunca diga nunca diga nunca né é igual hoje eu tenho xbox já tive a tipo de seixo lá atrás não sei como é que vai ficar a próxima geração se a microsoft só prometer não trazer bons jogos com a conta desses estudos aí e tudo mais e por que não optar pelo ps5 não sei entendeu mas é isso é vamos fazer um box dela aqui ela é 6gb gddr5 tem uma porta dvi hdmi displayport ela é uma placa que ela eu vou fazer um box aqui vocês vão verem não tem sgb não tem muita frescura é uma placa mais sobre né e para o preço que eu paguei eu fiquei super feliz com esse preço aqui e é um upgrade assim que eu tava querendo fazer faz tempo no pc então agora que eu fiz já era a única coisa que eu poderia trocar agora no meu pc é o trocar não é fazer um upgrade e colocar mais memória ram né que eu tenho oito lá poderia colocar mais mais oito né pessoal do channel né não sei como é que é que eu tenho dois pênis de quatro gigas e minha placa como tem quatro slot dá para colocar mais dois de quatro e o que vai ser legal aqui antes é tudo tudo o trabalho de processamento gráfico renderização ficava a cargo da da p1 né que é o raiz encostador raiz que eu tenho ele tem uma ele tem uma placa gráfica embutida que é que vai até uma vegas 11 parece que o pessoal tá falando é equivalente a 1.030 por isso quando eu cheguei lá o nome na santifigênio uma das lojas que eu fui pesquisar e até falei ó eu quero eu quero uma placa da uma placa boa para renderizar e e transmitir né fazer transmissões no youtube a cara me veio com a uma 1.030 né aí quando eu falei para ele que tinha o cheiro na raiz em 52400 né para falar não é o que tem lá de de gráfico integrado é equivalente a uma equivalente a 1.030 então para você não adianta ter que ser uma 1.050 para cima né então essa aqui é uma placa recente é uma placa que eu vou ficar com muito tempo com ela pelo jeito vai me atender super bem principalmente que não vai ficar não vai não vai sobrecarregar em nada essa placa porque eu vou fazer eu vou fazer eu faço minhas transmissões minhas lives em 1080p só que tava ultimamente meio que embaçado fazer em 60 fps tava meio que consumindo muito o a cpu e aí com essa placa que já era eu vou poder fazer 60 fps transmitir em 4k porque como eu não vou estar jogando nela não vai estar utilizando ela para jogo transmitir em 4k tranquilo tem internet boa então hoje nada me impede de fazer transmissões lá em 4k mas eu não vejo o caso né quase ninguém consome 4k hoje só a pessoa que assiste ali no youtube tem uma tv 4k internet boa mas é o que vai o que vai ser bom que eu vou gostar bastante é o que vai mudar muito é o fps que eu já havia comentado e também a qualidade que eu venho percebendo que a qualidade dos vídeos não ficavam não ficavam muito bons né é na hora nas lives ali depois eu assisti a ficar vendo que estava meio que quadriculado somente em partes escuras e eu tenho quase certeza vai melhorar muito essa placa aqui muito ela utiliza no bs e o stream leves eu vou utilizar o codec n20 que é muito bom e vamos ver o que tem mais vou instalar também vou fazer um vídeo de instalação vai ser a primeira vez em primeira vez marinha de primeiro viagem está instalando a fonte que eu fiz um box no vídeo anterior instalando a placa aqui ó a placa gráfica gpu placa de vídeo o que quer que seja tirar aqui ela vem nesse compartimento vinho ela tem dois fãs né dois dois pulos é uma placa deixa eu colocar aqui assim eu tô filmando aqui um tripé só que eu tô também que de lado eu tô vendo aí às vezes fica não fica muito muito bom ela não tem rgb essas coisas mas é bonita até o design dela gostei não é tão grande não é tão pesada é da galaxy eu não entendo cara tem várias marcas não sei se muda o clock como é que é tem eu tenho só que eu vi lá tem gigabyte tem msi tem zotac tem galaxy tem mas tem de tudo ela não tem rgb tá vendo ela só vem escrito aqui ó geforce gtx pequenininha tem um backplate aqui legal muitas placas não tem né não vem com esse backplate achei até interessante e aí alimentação dela seis pinos tá vendo seis pinos as saídas aqui tem uma dvi um hdmi a outra é né eu nem vi aqui eu nem lembro aqui na caixa é dvi displayport e hdmi eu nem sei qual eu só sei que hdmi é essa tá mas tá aqui ó vai focar dvi aqui essa daqui e essa deve ser displayport é dp ali tá vendo acho que é dp tô olhando pelo celular então acho que é isso bonita e o que mais interessa aqui é o desempenho dela e o que ela vai me ajudar é um upgrade monstro eu já vou ter o pc já vai fazer um ano né eu montei em julho do ano passado então fiquei um ano sem placa gráfica né só com a pu e me ajudou bastante processador vai sim viu muito bom mesmo muito bom mesmo processadorzinho vamos ver que tem aqui atrás umas informações aqui ó 4k outro hd acho que é vários monitores ali tem mais algumas informações aqui é que tá em inglês né mas então o custo-benefício dessa placa pra mim foi excelente pelo preço que eu paguei e parcelado em parcelado com um parceiro muitas vezes né pode ser em poucas isso aqui eu parcelei acho que em quatro quando eu pelo menos pensar que não já acabei já não no parceiro muitas vezes não e eu acho que é isso próximo a tem um adaptador zinho aqui o cara falou que não era para me utilizar não esse adaptador aqui entendeu é para ligar acho que o a fonte aqui tem um tem um conector ali na fonte é que a fonte tá ali eu não vou vou tirar não deixa eu ver se tem os parafusos aqui ele falou que ia colocar uns parafusos para mim será que ele colocou acho que ele colocou na fonte que não vem eu acho que os parafusos não é na a instalação da placa ali acho que não vem não acho que ele colocou depois quando foi instalar vai ser porque é minha primeira experiência tá lá na faca tal eu eu acho que tem um significado importante é legal é legal eu curto isso também eu gosto de tecnologia esse negócio de rádio de 20 marcas as coisas eu curto bastante apesar de não estar muito por dentro do assunto ultimamente né vem me inteirar um pouco mais que eu te comprar né então é isso acho que espero que vocês tenham curtido aí deixe se tiver dúvidas aí deixe nos comentários é acompanhar as próximas lives provavelmente vai ser com ela instalada já vai vai dar uma bela de uma mudança ea renderização vou ver quanto que eu vou ganhar em tempo com a renderização no sony vegas que é o que utiliza não é porque antes um vídeo de 15 minutos demorava cerca de três horas e isso em 720p não era nem com hd então com ela agora vamos fazer modificar muito acho que vai vai ser uma mudança da água para o vinho então vamos ver eu já vou gravar o vídeo logo em seguida aqui vou só encerrar esse colocar meu meu pc aqui já instalar aqui primeira mão e é isso beleza pessoal valeu em até o próximo vídeo